A Lá Poxa, Jê, não se assustemos, que no perigo a bala vem nos caras temos. A Lá Poxa, Jê, não se assustemos, que no perigo a bala vem se abaixando, se a bala vem por baixo eu salto por cima, se a bala vem por cima minha gente, se a bala vem no meio. A Lá Poxa A Lá Poxa A Lá 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.